Hey, seja bem-vindo ao meu guia de como... Tem como vocês olharem pra câmera, por favor? Hey, hey, gente! Ah, ok, obrigado. Sejam bem-vindos ao meu guia de como... Meu Deus, tá legal, vai ser assim. Então tá, sejam bem-vindos ao meu guia de como pá pra caramba, e o que é que não é o Hearth's 3? Isso daqui vai ser super rápido e eu vou ensinar vocês de um jeito magnífico. Tá legal. A primeira coisa que vocês precisam ter em mente é que para esse método dar certo, vocês precisam ter a última weapon e já ter zerado o jogo. Então isso é um método pós-game. Vocês vão querer vir no labirinto de gelo no mundo de Arendelle. Tem um outro método que eu posso até mostrar pra vocês, que fica aqui no Olimpo. Ele basicamente consiste em fazer o primeiro Battlegate, que fica bem aqui. E ele até funciona. A questão dele é que você vai estar no Battlegate mais fácil, então você vai derrotar os Heartless com poucos hits ou com poucas habilidades. Mas, para esse método que eu estou fazendo com vocês com a última weapon, vocês só vão precisar de alguns segundos para conseguir o par e terminar o Battlegate. Então, não se preocupem, vai ser tão rápido quanto vai ser instantâneo. O modo como o Battlegate vai acabar, vocês vão ver. Assim que esse loading acabar. Muito bem. E aqui, no labirinto de gelo, nós vamos virar na hora para a esquerda. Tenho o imenso que vocês não podem entrar em combate quando fizerem isso, pois então o Battlegate não vai aparecer. Então, tomem cuidado. Você vai ter que sair de combate primeiro para poder chegar até ele. Por exemplo, agora como estou em modo de combate, quando eu chegar lá eu não vou conseguir acessar ele imediatamente, mas não tem problema. Vamos virar aqui à esquerda e ele vai estar logo aqui na nossa frente. Então, é, ele é aquela luzinha bem ali, estão vendo? E agora que eu saí de combate eu tenho acesso a ele. Bom, apenas entrei nele. Dificuldade nível 2, Battlegate 9. Vocês só precisam derrotar alguns Heartless. E fiquem comigo, pois vocês vão ter que fazer exatamente isso. Apertem o R1 e tentem focar em algum Heartless que fique bem próximo do meio deles. Assim que você estiver maximizado, você vai dar o lock-in e use a sua última weapon para acabar com todos eles em uma área só. Na mesma hora, vire para o lado oposto e vocês vão ver que tem mais uma onda de Heartless. Mais uma vez, lock-in e explora todos eles de uma vez. E agora, com todos eles derrotados, a última onda irá aparecer. E com ela tem um boss, ou seja, você vai ter que tomar um pouco mais de cuidado. Essa explosão do lock-in da última weapon não vai ser o suficiente para derrotar toda a onda com o boss. Claro que os Heartless em volta você vai conseguir derrotar, mas o boss em si não vai ser derrotado por essa explosão. Então você vai ter que focar um pouquinho em destruir ele com algumas magias. Uma boa estratégia é você spamar magia de longe. Provavelmente, de cima dele seria o melhor ângulo, porque ele tem um escudo com a sua espada, então você não quer atacar o escudo dele, senão você não vai dar dano algum. Então, apenas dê o máximo de dano possível, o mais rápido possível também. E tenha em mente que quanto mais você upar, embora menos experiência você ganhe, porque isso é lógico, é proporcional, mas mais rápido você vai fazer esse Battlegate, pois mais dano você vai dar a esse boss, então mais cedo você vai derrotá-lo, então vai poder ir para uma repetição desse Battlegate e continuar upando cada vez mais. E bom, com esse método eu consegui upar do nível 45 para o nível 64, agora eu acredito em cerca de 20 minutos, 25 minutos. Então, assim como a Bettina, os resultados são garantidos, que serão os mesmos. Eu garanto para vocês que em uma hora, vocês vão atingir o nível 99 em Kingdom Hearts. O meu pai não me deu alguns níveis ali por acaso, mas, bom, é isso. Muito obrigado por assistir, eu espero ter ajudado vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Não assinem Empiricus, é uma furada. Tchau. 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 Tchau.